O que é isso? Vindo de pé direito foi mesmo no cantinho onde a barata se esconde Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, bola, Laguaira Primeiro gol do time do Bozão, maravilhoso gol fora de casa pelo Sul-Americano, amigos do Brasil Valeu, TD Um canudaço de pé direito do jogador Vina de fora da área Com a permissão, com a ajuda do goleiro do Laguaira Mas o Vina não tem nada a ver com isso Vina marcou, o placar mudou na Copa Sul-Americana Agora o Ceará tem um, Laguaira não tem nada, Farias Queria mandar um abraço especial aqui para Laceda ainda Olha o Lima, mais um gol, olha o Lima, mais um gol Uma virada monumental Meteu Viva Viva Matou no peito, se mirou Pela direita, de pé direito, puzinou Uma lhechada e toque, toque, toque Ami, bola, Laguaira, valeu, barra cá É o segundo, é de ruma, meu filho E como valeu, Faris, um passo do Bruno Pacheco Matou no peito, deu um toque de cabeça Deixou o zagueiro do time da Venezuela na saudade de pé direito Um canudaço, goleiro do Laguaira, não viu nem a cor da bola Ele lima, marcou O placar mudou mais uma vez na Copa Sul-Americana Agora o Ceará tem dois Laguaira, não tem nada Agora um